Bom gente, é isso aí, trazendo um novo vídeo de FNAF Security Breach, cara! Lançou a página da Steam, deixa eu tirar aqui o negócio então. Lançou a página da Steam aqui, gente, esse vídeo não tava planejado nem programado, a Steel Wool finalmente criou a página da Steam do FNAF Security Breach, ou seja, confirmadíssimo pra PC, que o pessoal tava na dúvida ainda. Eu também tava, porque tava demorando pra colocar a página da Steam. E cara, simplesmente incrível, aqui está o trailer do jogo que a gente já viu, só que também tem imagens novas, por exemplo, aqui a Glimmerock Chica quebrada, a Withered Glimmerock Chica, né, que a gente chama ela assim. Ela é quebrada aqui, parece que ela vai ser comprimida aqui, parece aquela prensa hidráulica que esmagou ela no início do outro trailer, então, só que parece em outro local. Coitada, cara. Mano, a Glimmerock Chica, eu tô sentindo que ela vai se ferrar muito ainda. O layout do jogo assim, né, agora que eu percebi, a gente tá dentro do Freddy, aqui, ó, a bateria acabando, aqui a gente tá dentro do Freddy, indo até o hall principal do Mega Pizza Plex, né. Aqui tem um Staff Bot, um Security Staff Bot Guard, sim, é o Staff Bot vestido de guarda de segurança, que é uma fofura. Eu não entendi muito bem, a estátua aqui não parece estar... A estátua tá estranha pra mim? Enfim, eu não sei. Mas de resto, um reflexo no chão, ok. Tem que ter reflexo no chão, senão o jogo não é de qualidade, né. O Montgomery, essa cena a gente viu lá no último trailer. Aqui a textura dele, tá boa a textura do Monster aqui, na iluminação no caso, né, gostei pra caramba. Essa cena a gente também viu no trailer, o Gregory dentro do Freddy. Olha isso, mano. Cara, eu gostei que os dentes do Music Man são tipo teclas de piano, mas, cara... É o Music Man gigante, o que eu vou falar sobre? Eu não tenho o que falar sobre, é o Music Man gigante. Por que que eles criaram o Music Man gigante? Eu não sei. Mas, enfim. Aqui tem um joguinho de arcade, parece que você vai se esconder dele. Cara, nossa, mano, esse olho preto do Music Man é muito estranho, cara. Parece que... Eu não sei dizer. Mas, cara, ele tá muito grande, gente. Tipo, ok. A gente também joga com uma criança, o que aumenta o tamanho dele, não tem o olho, mas... Cara, ele tá enorme, mano. Os Staff Bots, que já haviam sido mostrados, né. Antes, aqui parece que estão com a melhor qualidade. E o que eu estou falando desde que lançou o trailer. Gente, olha pra cara dos Staff Bots e olha pro sorriso. Isso aqui é como se a Vila tivesse pegado a tinta e spray uma canetinha e tivesse desenhado na cara deles. Literalmente, tá até escorrendo parte da tinta aqui. Literalmente, parece que ela pegou a canetinha e pintou. Só isso. Agora, se foi o William que mandou ela pintar? Não sei, porque sabemos que o William tá na cabeça dela. Mas, enfim. Aqui temos alguns detalhes muito importantes e o melhor de todos é... O jogo vai estar legendado em português. Caraca, maluco. A gente conseguiu. Mano, a gente... Cara, você não tem noção do quão preocupado eu tava se o jogo não viesse legendado em português. E de verdade... Já tava na hora de legendar as coisas. E muito obrigado, Steel World. Muito obrigado de verdade por você ter legendado o jogo em português. Então, sim. Vocês vão entender a história. Eu não vou precisar legendar na edição, né. Pra vocês. Então, agora vai ser uma tradução oficial. E é isso aí. E o Pingo tá aqui me chamando. Só um segundo. Pronto. O Pingo quer participar também. Igual ele fez na live esses dias. Ok. Então, vamos lá. Além da legenda em português. Temos a descrição aqui, né. Que já tinha essa descrição lá na Playstation. Que era... Five Nights at Freddy's Security Breach. É o mais novo jogo da série de terror para toda a família... Amada. Para toda a família amada por milhões de jogadores. Para toda a família nada, meu filho. Para toda a família nada. Os assuntos desse jogo não é para criança, não. É... Jogue como Gregory. Um garotinho preso durante a noite no Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex. Com a ajuda do próprio Freddy Fazbear. Gregory deve sobreviver aos personagens reanimados de Five Nights at Freddy's que estão atrás dele. Além de novas ameaças horripilantes. Os caçadores e o caçado. Quando os protocolos noturnos são ativados, os animatrônicos do Mega Pizzaplex perseguem todos os intrusos implacavelmente. Glamrock Chica, Roxanne Wolf, Montgomery Gator e Vanessa, a guarda noturna do Pizzaplex, vão... Vão revirar todos... Todos os carrinhos de pizza de algodão doce, se for preciso. É melhor não ficar muito tempo no mesmo lugar. Hum... Sente que foi uma dica aqui para a gameplay, hein. Adaptar-se para sobreviver. Acesse câmeras de segurança do prédio para examinar o ambiente e planejar sua rota para evitar o perigo. Distraia inimigos derrubando latas de tinta e brinquedos. Mas escape antes que os inimigos sejam atraídos para sua posição. Esconda-se... Perdão, engasguei aqui, gente. Esconda-se até o perigo passar. Ou tente correr. Ou tente correr mais que os caçadores. É, mais que a Roxanne é impossível, mas... Joga do seu jeito, mas esteja pronto para se adaptar. Explore e descubra. Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex oferece uma variedade de atrações para convidados. Multi-Golf, Roxy Raceway, Boneball, Os Esgotos e... Os Esgotos. O Pizzaplex é vasto e cheio de coisas para descobrir. Ou seja, vai estar cheio de coisa da lore. É o que eu espero. E outra coisa que mostra que eu acho que vai estar cheio de coisa na lore... São as especificações aqui do jogo. Por quê? As especificações mínimas e nas recomendadas estão 70 GB de espaço. Vocês têm noção do que é 70 GB de espaço? Para vocês terem ideia, o Resident Evil Village não tinha nem 30 GB praticamente. Eu acho que ele tinha uns 20 e tantos GB, mas não chegava a 30, se não me engano. O FNAF tem 70. Cara, se esse jogo não tiver muita lore, eu vou ficar muito polado e eu estou falando sério. Classificação recomendada para 10. 10 anos, no caso. Vamos ver aqui as tags. Marcadores... Marcadores... Apapapapapapá... Vamos ver aqui. Terror indie, furtivo, terror de sobrevivência, exploração, infantil, robôs, inteligência artificial, com jogador, ação. Vários finais. Sim. Vai ter mais de um final no Five Nights at Friends. Security Breach, no caso. Mais de um final. Por favor, que o final do William morrendo seja o canônico. E o final do William morrendo e a Vanessa e o Gregory sobrevivendo sejam o canônico. Por favor. Eu só quero isso, eu não aguento mais o William. Enfim. Trilha, aventura, ação e aventura, cartunizado, colorido, 3D. É, cartunizado a gente já tinha percebido por causa do rosto dos personagens, né? E bom, esse foi o vídeo de hoje. Tem um pôster aqui que eu não estou achando onde é que está. Central da comunidade. Eu vou ver se está aqui o pôster. Cadê? De verdade. Captura de tela, discussão. Tinha um pôster que vazou. Vazou não, mostrou. Que você coloca quando você compartilha o link lá no Twitter. Eu devo colocar na edição para vocês verem, mas é que eu não estou achando. Mas, enfim. Esse foi o vídeo. Como eu disse, foi um vídeo às pressas aqui. Só para informar vocês que vai sair para PC. Relaxem. E vai ter legenda em português, finalmente. Mas, então... Ô, caramba, de novo esse negócio aqui. Mas, então, espero que tenham gostado. Espero que tenham curtido de verdade. Se vocês puderem se inscrever, deixar o like e comentar se você ajuda demais aqui o engajamento. E, se vocês quiserem, se tornem membro para dar alimento para esse bicho aqui. Mas, então, nos vemos no próximo vídeo e... Falou! Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri